Comunidade Umacain Atosidas Sanolora-Sengualu e a Aldeia Faturui, Suculeu Lima, posto de M.C.T.V. Balibó, município Bobonaru, continua a lerica para Bemos. Comunidade Aldeia Faturui, Deolindo Soares, R.T.T.L. informa, Bemos sai preocupação bacira, o ingira atuas e subemos tem que sosa zerigen litro lima nulo, o folin centavos ruanulo, resen lima. Tuirnia, Wainhira Sirabasosa B, tem que lauho distância de Bedo, quase quilômetro tolo, foi embele tolo. Né dunihusuba governo, a tutau prioridade, ba problema nebe comunidade enfrenta iha base. Se Fisuku, Leolima Marcelino Magno, confirma, problema nebe comunidade Aldeia Faturui, Tempo Bailorong, susar a sesu bemos, no sosa de zerigen litro lima, o folin centavos ruanulo, resen lima. Iha Aldeia Faturui, né, siri, quando fulano agosto, se ve, siri, tem que sosa, o razão, siri, tem que alugamotor, para curu, já, mais ou menos, tiga quilômetros, para, mais, mais, o sosa, nefatin. Cada zerigen, bela cuartel, mais, be, carna família, bela curu, e, siri, sosa, det, mina, praudência motor. Entretanto, comunidade, uma caña atusida sanulo resenvalu, iha Aldeia Faturui, laos enfrenta problema bemos det, mais be enfrentamos problema estrada. José Fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, RTTL. Humberto dos Santos, RTTL.